Ducato em tubação volume 5 especial azar é verão Apoio Cristal Vidros DJ Distribuidora JL Sound Terra Planagem Brasil Celestino Embreagens Especiais Então pensa comigo é culpa do teu movimento Na toa sentadinha vai, vai, sentadinha 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 Ducato em tubação, a mais braba do sul Ducato em tubação, a mais braba do sul Ducato em tubação, a mais braba do sul Ducato em tubação, volume 5 especial Azar é verão Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você sem Tá nos jogando de quatro na alta, tu vai Você sabe que eu me amarro? Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você sem Tá nos jogando de quatro na alta, tu vai Você sabe que eu me amarro? Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada Dente em Otávio, o mais brabo do sul Eu já tô vendo ela me olhando Sorrindo, brisando Vendo que nós tamo a chave Vamos, vamos, vamos chegar lá Que ela tá com uma, uma amiga Vamos ver se as... Ducato em tubação Apoio, cristal, vidros Tudo em vidro temperado Vamos lá que nós vai levar nós pro céu É só Tereu, Teteu, dentro do motel Que essas piranha, caralho, virou model É só Tereu, Teteu, dentro do motel Essas piranha, caralho, virou model É só Tereu, Teteu, dentro do motel Essas piranha, caralho, virou model Então vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Então vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Então vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz 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 É assim ó, caralho Eu já tô vendo ela me olhando Sorrindo, brisando Vendo que nós tá mó chave Vamos chegar lá Que ela tá com uma ou uma amiga Vamos ver se as ideias vai constar Vamos chegar lá Tá ligado? É papo de motel Vamos lá que nós vai levar elas pro céu É só Tereu Teteu Dentro do motel Que essas piranha, caralho, virou model É só Tereu Teteu Dentro do motel Essas piranha, caralho, virou model É só Tereu Teteu Dentro do motel Essas piranha, caralho, virou model Então vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Então vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz Então vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes-Benz O de DTK É o cara sem limites 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 Esse é o de DJ2 no toque de uma tela Yey, decolou Yey, decolou Tá barulhando tudo Ela gosta muito de uma galopada toda hora Ela quer ver o cavalo dela Se esforça muito por cima Por cima da vara Rebalha não pare Dá uma cavalgada Que gostosa tá maravilhosa Nunca mais esqueço da cidadela Hoje nem vou te ligar Mais tarde de novo Tô com saudade Quero sacanagem Ela tá cavalgada por cima da pica Ducato em tubação A mais braba do sul Ela tá cavalgada por cima da pica Ela é cavalo, ela é cavalgadinha Ela é cavalgadinha Ela é cavalgadinha Tem nome DJ Otávio E aí, decolou E aí, decolou Ela é cavalgada por cima da pica 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 Ela é cavalgadinha 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 Ela é cavalgada por cima da pica etti